Onde vai Caimão 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 Só letra no jornal Onde vai Caimão Agora toca regional Onde vai Caimão O Manoel do Reis Machado Que é a fenomenal Onde vai Caimã? Eu não quero mangueiro Onde vai Caimão? Um guerreiro sem igual Onde vai Caimão? Olha o grande capoeira Onde vai Caimão? E bimba genial Caimão Onde vai Caimão? Guilherme Maré Onde vai Caimão? Ai, 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 ai Onde vai Caimão? Onde vai Caimão? Onde vai Caimão? Amor pra ilha Onde vai Caimão? Onde vai Caimão? Onde vai Caimão? Uma paílha de maré Onde vai Caimão? Vai quem quer Onde vai Caimão? Onde vai Caimão? Onde vai Caimão? Tá na batida na banquela Onde vai Caimão? Quero ver o Nevo jogar O meu joga ela Onde vai Caimão? Onde vai Caimão? O Manuel dos dois machos Onde vai Caimão? Não existe outro igual a Caimão Filha de maré Onde vai Caimão? Onde vai Caimão? Onde vai Caimão? Onde vai Caimão? O meu menino vai brigar Onde vai Caimão? Deixa o orgulho de lado Onde vai Caimão? A capoeira é seu vinho Onde vai Caimão? 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 Onde vai Caimão?